Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jailma aqui do canal Jailma na Prática e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma ferramenta de access consciousness que eu acho muito interessante, eu aplico na minha vida e muita gente acha super engraçado, mas ela realmente foi uma ferramenta que assim mudou a minha forma de entender a vida, a minha forma de lidar com as pessoas, a minha forma de me comunicar, tá? E eu espero que faça sentido para vocês também, se vocês tiverem alguma dúvida comenta aqui embaixo, se quiserem outros tipos de vídeo com ferramentas ou enfim gente, sugestões de vídeos, deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? Que eu gosto muito de bater esse papo com vocês, também já deixa seu like e se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações, porque o YouTube só está mandando os vídeos frequentemente para quem clica no sininho, tá bom? Então clica aí no sininho e agora vamos para o nosso vídeo de hoje. Então pessoal, a ferramenta que nós vamos estudar hoje, né? Que eu vou explicar um pouquinho para vocês, é uma ferramenta chamada Interessante Ponto de Vista. Essa é uma ferramenta muito utilizada em access consciousness, para a gente se comunicar melhor e para a gente também sair dessa posição de quem acha que tem a verdade absoluta, né? Nós temos essa programação na nossa cabeça de achar que o nosso ponto de vista é algo correto, que a gente enxerga toda a verdade. Só que quando a gente começa a utilizar essa ferramenta, a gente vê que a gente não precisa ter esse ponto fixo, a gente não precisa ter essa obrigação de estar certo o tempo todo. Então quando a gente utiliza essa ferramenta, a gente entende que, poxa, eu posso talvez pensar de outra forma. Nossa, às vezes alguma coisa que alguém falou e eu não concordo pode ter algo interessante. E aí a gente sai desse lugar de detentor da verdade absoluta, dessa pessoa que se agarra com unhas e dentes à sua verdade e passa a se abrir para as infinitas possibilidades e começa a aprender muito mais e começa a aprender a também a respeitar muito mais as pessoas. E enfim, gente, é linda essa ferramenta. Eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho, se vocês tiverem alguma dúvida, se fica alguma coisa que eu não expliquei direito, comentem, perguntem, tá? Que eu amo bater esse papo aqui com vocês. Então essa ferramenta, quando eu aprendi ela lá no curso de Access Consciousness, eu fiquei assim, uau, como que eu nunca tinha pensado nisso, né? Muitas vezes a gente se agarra às nossas crenças e acha que tem que brigar com tudo aquilo que não tem a mesma opinião que a gente. Então se a gente vê que uma pessoa não tem a mesma opinião que a gente ou então que ela tem uma... Enfim, a gente sempre tem que dar uma resposta. Então se alguém fala algo que a gente concorda, a gente quer imediatamente colocar a nossa opinião como sim, eu concordo, você tem toda a razão, né? Ou também eu acho assim, acionçado e acrescentar os nossos pontos de vista. E também quando a gente está conversando ou vendo alguma opinião, alguma pessoa, algum movimento, enfim, que a gente não concorda, A gente quer ir lá pra poder dizer que não é assim, que... Ou seja, a gente quer fazer com que a outra pessoa enxergue a vida, enxergue a situação da mesma forma que nós. Qual é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes é... Primeiro que nós podemos estar com a visão sim embaçada, né? Nós podemos estar usando uma lente que não reflete a realidade das outras pessoas. E muitas vezes, mesmo que a gente esteja enxergando a coisa clara, a coisa como é ou como deveria ser, As outras pessoas não estão preparadas ou não querem simplesmente ter a mesma opinião que nós. Então utilizar essa ferramenta, ela é basicamente... Ela funcionou assim pra mim, tá, gente? Basicamente diminuiu aí 98% dos conflitos que eu tinha, tanto comigo mesmo como com as outras pessoas. E se abriu assim um leque de oportunidades na minha vida. Porque, tipo, se tinha uma situação, eu imediatamente já julgava aquela situação como boa ou má, sabe? E aí eu ficava sempre naquele polo de preto ou branco. Ou algo é bom, ou algo é mal. Ou algo presta, ou algo não presta. E isso acaba deixando a gente preso, sabe? Em muitas coisas. E enfim... E aí, depois de muita terapia, depois de muito estudo, Lógico que eu fui trabalhando essa questão, né? De calma, de ter paciência e de observar a opinião dos outros. Você não é detentora da verdade absoluta. E tudo bem, fui ficando bem mais maleável no trato com as pessoas e comigo mesma. Até nessa questão mesmo de olhar pra mim e aceitar os meus próprios defeitos, as minhas próprias sombras, né? Porque, tipo, eu achava que, ah, se eu tava fazendo algo 100% focado, 100% perfeito, tava bom. Se eu errasse um centímetro, já tava ruim. Entende? Então esse é um julgamento que a gente não só coloca pra fora, né? A gente não só projeta nos outros, mas como a gente traz pra gente mesmo. E aí, enfim, depois de muita terapia e tudo mais, e quando eu entrei no curso de Access Consciousness, eu vi essa ferramenta de, caraca, fez assim, ó, bum, na minha cabeça. É isso que faltava, sabe? É isso que faltava pra que eu, de fato, respeitasse ainda mais a opinião das pessoas. Não a opinião em si, mas as pessoas no geral. Então, por exemplo, vamos falar de um tema bem polêmico, tá? Religião. Eu sou praticante da Igreja Católica, né? Eu nasci na Igreja Católica e aí, enfim, eu sempre fui praticante de... De ser professora de Primeira Eucaristia, de fazer Primeira Eucaristia, Crisma, de estar dentro da comunidade, de participar das pastorais. Ok. Só que eu consigo entender, desde muito tempo, muito antes desse interessante ponto de vista, é que tem outras coisas em outras religiões que podem agregar na minha vida e que eu posso respeitar todo mundo. E quando essa ferramenta chegou, fez total sentido pra mim, porque, tipo, eu hoje gosto muito de meditar. Hoje não, já há uns bons anos atrás. Mas quando eu falava em meditar para as pessoas da igreja, por exemplo, as pessoas achavam que, cara, isso é coisa de budista, sabe? Não, na igreja a gente tem que rezar. O catecismo ensina a gente a rezar. Quando eu tinha amigos, por exemplo, que eram evangélicos e eles falavam em orar. E aí eles são muito ferrenhos nisso, né? Em, tipo, a gente tem que orar e não rezar. Porque rezar é só você repetir uma reza ali, sem sentido, no automático, tal, não sei o quê. E aí, cara, que interessante ponto de vista, né? Eu não precisava mais ficar brigando porque eu acreditava na reza. Eu olhava e dizia, ok, interessante ponto de vista. Talvez eu possa agregar essa ferramenta na minha vida. E foi a partir, então, que eu comecei também a orar. Então eu gosto de rezar, gosto de rezar o texto, gosto de rezar, enfim. De repetir as minhas rezas, né? Que eu aprendi na igreja católica. E também gosto de orar, eu gosto de ter o meu momento de sentar e conversar com o Criador e ler a Bíblia. E meditar. E, enfim, fazer as ferramentas, utilizar as ferramentas de access consciousness, de constelação familiar. De, enfim, gente, não tem mais pontos fixos. Agora tudo pode ser integrado, sabe? E aí eu, como terapeuta integrativa, terapeuta holística, né? Essa questão com as terapias integrativas, ficou ainda muito mais claro como tudo o que a gente possa aprender, a gente pode agregar na nossa vida sem forma e sem estrutura. Em access consciousness a gente trabalha muito isso também, sabe? Sem forma e sem estrutura, sem precisar se prender, sem precisar entrar numa caixa. Então, hoje, quando eu vejo que uma pessoa tem um ponto de vista diferente do meu, ou então que eu não entendo aquilo daquela forma, ou mesmo quando eu acho que realmente a pessoa tem um ponto de vista interessante, eu sempre utilizo essa frase, primeiro pra mim e depois pra pessoa. Ok, interessante ponto de vista, né? E isso é muito legal porque, desde então, eu acho que, assim, de verdade mesmo, 98% dos conflitos que eu teria antigamente, hoje eu não tenho mais. Porque eu respeito que cada pessoa tem uma opinião. E aí, quando eu utilizo essa ferramenta, eu me permito, né, me abrir pra poder entender, opa, por que que isso é tão importante pra essa pessoa? Por que que isso faz sentido pra essa pessoa e não faz pra mim? Onde é que tá o ponto fixo aí? Será que o ponto fixo, o ponto de vista fixo é meu ou o ponto de vista fixo é dessa pessoa? O que é que falta pra integrar? Por que que isso é bom pra ela e não é bom pra mim? E isso não significa que não vai ter horas que a gente vai ter que defender o nosso ponto de vista, né? Lógico que se a pessoa que você tá conversando, se a situação que você está vivendo, lhe traz danos pessoais ou danos pra outras pessoas, sim, a gente tem que impor o nosso interessante ponto de vista, a gente tem que tentar resolver as coisas e muitas vezes essa resolução não é pacífica, mas quando a gente utiliza essa ferramenta e se abre pra respeitar as pessoas como elas são, mais de 98% aí, na minha experiência, tá, é resolvido de forma pacífica. Mesmo quando uma pessoa tá querendo brigar com você, né, que, sei lá, você dá uma opinião numa roda de conversa, e aí a pessoa vem, não, não sei o que, e aí fala, 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 às vezes lhe esculhamba, e aí, antes do que pra mim seria uma briga, eu chegaria e dizia, não, mas não é assim, ia querer ficar conflitando com essa pessoa, hoje eu olho, respiro, ok, interessante ponto de vista, e deixo a pessoa falar, e aí a pessoa fala, e depois eu tenho tempo pra entender, pra processar, pra compreender, pra aceitar ou pra não aceitar essa opinião como verdade, né, ou como, sei lá, ou apenas entender que, ok, tá tudo bem as pessoas pensarem diferente de mim, e tá tudo bem eu mudar de opinião também, né, eu não preciso mais ficar, eu, quando eu digo eu, as pessoas que estudam, tá, gente, e todos nós, é, as pessoas que estudam Access Consciousness, a gente fala muito nisso, a gente não precisa ficar num ponto de vista fixo, né, porque eu escolhi algo hoje, que eu tenho que passar o resto da minha vida, naquele mesmo algo, porque a nossa consciência vai mudando dia após dia, quando você aplica essa ferramenta, você vai vendo que a sua evolução, o seu aprendizado vai crescendo muito mais, porque você sai desse ponto de vista, e começa a integrar infinitas possibilidades, infinitas ideias, você vai ficando mais maleável, você vai ficando mais, é, você vai respeitando mais as outras pessoas, e vai convivendo melhor com elas, e também com as situações, isso acontece muito nas situações também, sabe, às vezes acontece algo que, tipo, de início me dá aquele impacto, pá, e aí, hoje em dia, pra mim, é muito mais fácil sair do trauma e do drama, a gente pode falar sobre isso também, é outro ponto de vista, outra ferramenta de Access Consciousness, né, sair do trauma e do drama, então, hoje, às vezes, eu vejo uma situação, e eu começo a sofrer pela situação, aí eu respiro, Joilma, que interessante ponto de vista é esse, que você tá tendo sobre este, essa situação que está lhe fazendo sofrer, porque a maioria das coisas que a gente sofre, é por conta do nosso interessante ponto de vista, né, então, é isso, gente, vamos trabalhando aí essa ferramenta, eu espero que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida, comenta, quiserem saber mais sobre isso, comenta também, quiserem me dar sugestões de vídeos, manda um e-mail pra mim, tá bom, o e-mail está aqui embaixo na descrição deste vídeo, então, por hoje é isso, tchau, tchau, e até a próxima. Tchau, tchau.